E nós estamos aqui em São Bernardo do Campo, na oficina Auto Style, verificando o problema do Fox, que quando dá partida com o motor frio, ele está falhando. E foi detectado o problema de vela. O pessoal tem nos perguntado muito sobre a marca Delphi, que é uma marca conceituada no mercado há muito tempo. E nós vamos instalar o produto Delphi e vocês irão acompanhar a performance do produto. Onde nós iremos andar com o veículo por alguns quilômetros e depois nós vamos dar o parecer. Está ok? Música 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 Música